Música 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 Olha aqui, ela tem que fazer um negócio agora, mãe. Olha aqui, não dá pra olhar, ela tem que fazer um negócio igual a outra menina. Olha aqui, ela tem que fazer um negócio igual a outra menina. Olha aqui, ela tem que fazer um negócio igual a outra menina. Olha aqui, ela tem que fazer um negócio igual a outra menina. Olha aqui, ela tem que fazer um negócio igual a outra menina. Olha aqui, ela tem que fazer um negócio igual a outra menina. Olha aqui, ela tem que fazer um negócio igual a outra menina. Tchau!